o o eu mandou debuair-me para cabra eu vou debuair muito eu vou dar é por aqui se ela quiser ela que debui mais menina eu vou ficar debuair-me para cabra eu estou vendo eita molesta a peste o meu tem que cortar esse cabelo Essa noite o negócio foi feio, ô nega arrumada da peste, e ainda sobrou, foi cinquenta, eu tomou uma gelada ali, e eu tô chegando na casa de Dona Zé, tomou um copo d'água É pra catar esse feijão daqui, eu vou arruguear nada, é pra catar esse feijão do lado de fora, o sol tá quente Mano, tá catando feijão, nem pra fora ela saiu, mas peraí Ô Bento, o que é que tu tá fazendo aí, Beredita? Tô catando feijão, não faz Eu não mandei tu arrugue, deixa tu ser teimosa, bora arruguei ligeiro Vou não Bora, 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 oxe, menina preguiçosa Olha, quando terminar aí, vai deitar as cabras, vice-cabra Ih, se eu pensei que essa caçada ficou mais alta, ela é mais baixa É, vai, vai Ó, o que é Maria? Que desmantelha dá pra lesteia esse seu mané? Tá bom, o copo d'água aí pra eu Tá feio né? Eita, cadê o teu chapéu? Eita, cadê o teu chapéu? Olha lá aqui ó É uma festa, mano E ainda tem cem conta Ô coisa bem pregada, gastar o dinheiro aí, ó Tá vendo, tá vendo? Só o seu bolso 50 real Passa pra cá Passa, mano, eu não quero tu aqui não, estupendo desse jeito, rapaz Nem vai fazer mais serviço hoje Arruma, abriga aí, arruma, abriga aí Toma seu mané Ô seu mané, agora me desce dinheiro aí, vai direito pra eu ver Ó aqui pra você 50 Dá pra tomar em dói Pô, o senhor tá enxergando bem, viu? Dá pra tomar 5 de cerveja Meu Deus do céu Olha, toma essa água e desaparece daqui, vici Eu não quero bebe safado aqui não Vambora, velho Xiii Maria, desmantelha dá molesta seu mané Tem jeito não, vai embora, vai desaparece daqui Oxi Ah, 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 ah Vai tirar um cochilo aqui, depois vamo embora Tô, mãe, eu cuide, é, de boi aí Ó, seu mané tá ali que nem um cachorro bebo dormindo E ó, vou ajeitar as cabras Pia mesmo, mas seu mané não tem jeito não, viu? Poxa, eu já ajeitei as ovelhas, eu vou ajeitar a cabra muito, eu vou e gastei 5 reais que eu peguei do seu mané. Poxa, eu vou e chegar sem chamar, se não, do jeito que você quiser, foi a caloteira, foi a caloteira. Oi, dona. Poxa, se é assim, ó, eu já cheguei buracando sem chamar. É, dona, porque se for avisado, do jeito que tu sois malandro, tu foge. Pronto, agora deu, que ganhou de tu casar aqui. Olha, eu vim receber o dinheiro daquelas costuras que eu fiz. Que tu disse que ia me pagar, nunca me pagou. Primeiro que eu já mandei o teu dinheiro pro seu mané, e segundo, não era nem pra te pagar. Por que ele vai me pagar? Olha que costura fraca aqui, ó. Mas nem, mulher, tu fica se arrabunhando por aí, se encaixando no meio dos aromas, tu quer que costura dure. Não, mulher, tu sabe costurar. Eu quero saber não, eu quero meu dinheiro. Eu já mandei pro seu mané. E por que seu mané não chegou com esse dinheiro lá em casa? Fala nisso, ele tá ali, meu filho, ele tá dali pra fora, bebe. Deve ter gastado seu dinheiro com cachaça. Ah, põe, eu vou cobrar meu dinheiro e ele vai ter que dar de conta. E faça o favor, de quando eu fazer a costura, eu posso ser você e me pagar. Se você quiser te agarrar, aprenda a costurar também. Eu sei costurar, mas você fica se arrabunhando por aí. Eu não vou ficar aqui atrás do meu dinheiro. Ah, seu mané, cadê meu dinheiro? Só tomou, foi o resto aqui, gastei com a peste do negócio. Mas, seu mané. Nem que tava aqui tem maia. Eita, meu Deus do céu, o caba foi um fizício, mandava dinheiro pros outros. É perdido, o senhor vai dar de conta do meu dinheiro e eu quero o dinheiro agora. É o pão meu, rapaz. É o meu dinheiro, seu mané.